E quando sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração carrego um vazio O tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, o sol quer meu coração Estou agraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Por ele em meio ao nada, mas eu sei que só Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu perdi, não saberia Explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Se eu te chamar eu sei que vem Porque eu te amo Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Sim, eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Eu te amo, Deus 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 Eu te amo, Deus